Parabéns, filho, você vomitou milkshake e não compreendeu direito como funciona impostos e agora você vai ser punido de alguma forma e também não vai compreender direito como funciona a inflação. Você já é um economista liberal. Essa criança já é um economista liberal. Ela não compreende direito o que são impostos, ela não compreende direito o que é inflação, ela tem muito ódio dentro dela e ela não sabe contra o que. Esta criança já é um economista liberal.